Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao canal acabou de chegar meu mini teclado o wireless esse fio eu vou mostrar aqui para vocês ele serve notebook tablet tvbox ps3 ps4 Android equipamentos Android bom vou abrir aqui para vocês é bem simples ele ele é luminoso tem LED o pessoal esse é o cabo para você fazer o carregamento dele você pode conectar ele qualquer porta USB fazer o carregamento dele aqui é o mini teclado que atrás você tem essa comunicação essa comunicação você vai ligar no seu aparelho essa daqui a bateria dele muitos na internet fala que é uma bateria parecida com o Nokia Nokia antigo ele é bem durável eu carrego ele fica três a quatro dias aqui você muda a cor você segura FN e você muda a cor vou mostrar aqui segura FN e muda a cor vai pressionando o FN mais esse botãozinho aqui ó azul tá que é o F2 segura FN e pressiona o azul se eu quiser mudar de várias cores você segura FN você liga a luz segura FN e vai passando a mão sobre o touch sobre o mouse aqui ó que você vai mudando a cor a cor quero quero que ele fique mudando a cor sozinho como é que faz você só faz assim você liga a luz e dá um clique para cá e para vertical ele fica mudando automaticamente toda vez que ele ligar o teclado ele vai ficar mudando automaticamente né ó deixa eu deixar pressionar aqui para vocês ver aí ele fica mudando ó mudando o que que você para mudar a cor é simples pessoal você vem aqui ó faz assim ó ele vai ficar mudando a cor sozinho e aí ele pega várias cores tá desligando porque é uma proteção da bateria tá ele só vai funcionar trocar a cor quando ele tiver ligado né então você vem aqui solta e faz assim ó ele muda cor tá lógico que ele só vai mudar a cor quando tiver ligado tiver usando pode ver que ele apaga assim rapidamente né tá vendo ele fica mudando as cores quer comprar com confiança vai na guia best uma loja de vários utensílios lá você vai encontrar tablets câmera notebook pendrive controle vários utensílios brinquedo para criança o link vai estar na descrição abaixo